Neste momento acontece uma ação na rua Cláudio Batista. Pedrinho, o nosso Bruno está lá já, aqui no Santo Antônio, uma ação da SMTT em alusão ao Dia do Pedestre. É isso mesmo? Ele já está conosco? Onde é que... deixa eu ver onde é que ele está. Hein? Tancredo Neves, eu acredito que seja, pelo que eu estou visualizando aqui, o que está acontecendo hoje no Dia do Pedestre. Você que também é pedestre, Bruninho, é contigo, meu querido? É verdade, Pedro. Perdão, é verdade, você falando o nome de Pedro, acabei me atrapalhando aqui. É isso mesmo, a gente está aqui na Avenida Tancredo Neves, uma das avenidas mais movimentadas aqui da nossa capital, e a gente nota que realmente tem que ter o pedestre, tem que ter o cuidado. A gente até está presenciando ali, Sérgio, mostra ali uma pedestre ali correndo. Ela não passou na faixa de pedestre e aí está o risco, como foi mostrado na matéria do Leonardo Barreto. O pedestre tem que ter a consciência e deve passar pela faixa. Mas essa ação, Sérgio, não é só hoje não, no Dia do Pedestre não. A CMTT vai continuar essa ação durante quase toda a semana, na verdade, durante até todos os dias, né? Isso mesmo, vou conversar aqui agora com o diretor de trânsito da CMTT, o Tiago Alcântara. Tiago, essa ação hoje é alusiva, vocês estão chamando a atenção do pedestre, mas também é uma campanha que deve continuar sempre, né? É bom dia a todos. O trabalho com o pedestre, ele vem sendo feito durante todo o ano de 2019, né? Aqui mesmo, nesse local aqui, próximo ao UZI, já foram várias ações esse ano, mais de 10 ações. E em relação ao Dia do Pedestre, mais uma ação aqui de faixa de pedestre, conscientizando, tentando abordar o pedestre para que ele faça uma travessia segura na faixa de pedestre e da maneira correta, sem correr, sem estar distraído com o aparelho celular, outra coisa que tira sua atenção durante um momento muito importante, que é a travessia na faixa de pedestre. A travessia de uma via muito movimentada, como aqui a Tancredo Neves, é um grande fluxo de veículos. Os pedestres já diminuíram logo cedo, tinha um grande movimento de pedestres aqui, né? Continua, mas o pedestre tem que observar e tem que adotar uma conduta mais segura no trânsito. Tiago, em relação às faixas, a gente também encontra nas vias, nas avenidas, nas ruas, faixas apagadas. O que a CMTT está fazendo para resolver esse problema? Diariamente são revitalizadas faixas de pedestres aqui na cidade. É uma determinação do superintendente que as equipes de sinalização estejam trabalhando diariamente tanto na revitalização das faixas como na implantação de novas faixas a pedido da população. É importante conscientizar tantos pedestres que o lugar de pedestre é na faixa. Com certeza. Todos os envolvidos no trânsito têm que adotar a sua conduta segura, têm a sua participação na segurança do trânsito. O pedestre também tem essa obrigação, também tem esse dever. Procurar a faixa mais próxima e atravessar de forma segura, sem correr e sem distração. Tiago, vou interromper aqui a nossa entrevista. A gente nota também aqui, Sérgio, duas meninas que estão na faixa de pedestre. Bom dia para vocês. A gente está ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. Hoje é o dia do pedestre e vocês têm esse cuidado de passar aqui na faixa. É, principalmente na avenida aqui que é muito perigosa, né? É muito melhor passar na faixa. Agora, no seu dia a dia, você utiliza também de passar no pedestre ou dá aquela escapada de acabar correndo aí na rua? Não, a gente sempre utiliza a faixa, até porque aqui é uma via muito perigosa, tem muitos acidentes. Então, a gente sempre está buscando ficar segura aqui na via. Tá bom, obrigado pela participação de vocês. Então, está vendo as meninas aqui conscientes com o dia do pedestre? Eu vou voltar aqui a falar aqui com o Tiago. Tiago, vem para cá. Em relação também a calçadas, a ciclovia, a gente também nota que o pedestre acaba utilizando ciclovia. Como a gente vem dali, o pessoal ainda está passando fora da faixa. Qual alerta que também você faz para essas pessoas? Então, todos os envolvidos, cada um tem o seu espaço, né? E tem as suas preferências, né? O pedestre, por ser mais vulnerável, ele tem que ser protegido, o ciclista também. Mas em relação à ciclovia, da mesma forma que o ciclista deve desembarcar da bicicleta para atravessar na faixa, porque a preferência na faixa é do pedestre. Se o ciclista está montado na bicicleta, ele termina não sendo pedestre, ele está como ciclista ali. E aí termina reivindicando uma preferência que ele não tem. O ciclista, ele deve desembarcar para atravessar a faixa de pedestre, para que o condutor, quando observar essa intenção da travessia, ele possa dar a preferência. E o pedestre também não deve fazer uso da ciclovia, porque é o espaço do ciclista. Tiago, só para a gente finalizar também, não fica só nesse alerta para os pedestres, mas também para os motoristas. Sim, o motorista, ele tem a obrigação, tem o dever também de dar preferência, até por ser uma infração de trânsito, você deixar de dar preferência. Então, assim que o pedestre se posiciona para fazer a travessia na faixa, o motorista vindo em uma distância segura, ele não tem a... ele tem o dever de dar essa preferência ao pedestre, sob pena de estar cometendo a infração de trânsito. Tiago, muito obrigado pela participação e pelas informações. E eu volto com você no estúdio, Sérgio. Maravilha, maravilha, Brunão! Educação, 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 segredo da educação. Porém, tem que observar direitinho, as moças estavam ali queimando, com todo respeito, claro, estavam queimando a faixa do pedestre. As duas moças aqui estavam queimando, por quê? Elas têm que ficar, na verdade, na calçada. Há pessoas que, inadvertidamente, de maneira até viciada, atravessam na diagonal. Então, a pessoa, ao invés de estar aqui, exatamente aqui, no meio da faixa de pedestre, ela vem por aqui, ó. Entende? Cansei de ver aqui. Em todos os locais por onde você passa, você vê esses flagrantes. É uma coisa realmente muito séria. É interessante, é importante, para que uma cidade possa ser organizada, possa ser bacana, possa ser inteligente. Nós precisamos entender direitos e deveres. Todos nós temos direitos e deveres. Então, que você tenha essa consciência. Tomara a gente alcance a nossa sociedade, ela entenda dessa maneira e veja exatamente dessa forma. É você ceder, você cede daqui, você cede dali. Aí temos um trânsito todo organizado, o tráfego fluindo maravilhosamente, mas há que ter esse respeito. Você tem respeito como condutor, como motorista, como motociclista, como ciclista e como pedestre. É isso, é esse respeito. Mas a base todinha disso tudo chama-se educação.